CAPÍTULO IV. DAS RESPONSABILIDADES SEÇÃO I. DAS ATRIBUIÇÕES DOS GESTORES DO SUS Artigo 10. São responsabilidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Município, em seu âmbito administrativo, além de outras que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestores, Inciso I. Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador. Inciso II. Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde do trabalhador. Inciso III. Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde do trabalhador. Inciso IV. Asegurar a oferta regional das ações e dos serviços de saúde do trabalhador. Inciso V. Estabelecer e garantir a articulação sistemática entre os diversos setores responsáveis pelas políticas públicas, para analisar os diversos problemas que afetam a saúde dos trabalhadores e pactuar uma agenda prioritária de ações intersetoriais, é Inciso VI. Desenvolver estratégias para identificar situações que resultem em risco ou produção de agravos de saúde, adotando e ou fazendo adotar medidas de controle quando necessário. Artigo XI. A Direção Nacional do SUS compete. Inciso I. Coordenar, em âmbito nacional, a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso II. Conduzir as negociações nas instâncias do SUS, visando inserir ações, metas e indicadores de saúde do trabalhador no Plano Nacional de Saúde e na Programação Anual de Saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso III. Alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação desta política, aprovados no Conselho Nacional de Saúde, CNES. Inciso IV. Desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, CISTE, do CNES. Inciso V. Apoiar tecnicamente as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na implementação e execução da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso VI. Promover a incorporação de ações e procedimentos de vigilância e de assistência à saúde do trabalhador junto à rede de atenção à saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como centro ordenador a atenção primária em saúde. Inciso VII. Monitorar, em conjunto com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, os indicadores pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores. Inciso VIII. Estabelecer rotinas de sistematização, processamento, análise e divulgação dos dados gerados nos municípios e nos estados a partir dos sistemas de informação em saúde, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento estratégico da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso IX. Elaborar perfil produtivo epidemiológico, a partir de fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador. Inciso X. Promover a articulação intersetorial com vistas à promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e o acesso às informações e bases de dados de interesse à saúde dos trabalhadores. Inciso XI. Participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas pertinentes à sua área de atuação, com a participação de outros atores sociais como entidades representativas dos trabalhadores, universidades e organizações não governamentais. Inciso XII. Promover a formação e a capacitação em saúde do trabalhador dos profissionais de saúde do SUS, junto à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para a formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância com a legislação de regência. Inciso XIII. Desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação visando disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à saúde dos trabalhadores. Inciso XIV. Conduzir a revisão periódica da listagem oficial de doenças relacionadas ao trabalho no território nacional e a inclusão do elenco prioritário de agravos relacionados ao trabalho na listagem. Inciso XII. Conduzir a revisão periódica da listagem nacional de agravos de notificação compulsória, é. Inciso XV. Regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e serviços de saúde do trabalhador, no âmbito de sua competência. Artigo XII. A direção estadual do SUS compete. Inciso I. Coordenar, em âmbito estadual, a implementação da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Inciso II. Conduzir as negociações nas instâncias estaduais do SUS, visando inserir ações, metas e indicadores de saúde do trabalhador no plano estadual de saúde e na programação anual de saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora. Inciso III. Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros, para a implementação da política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, pactuados nas instâncias de gestão e aprovados no Conselho Estadual de Saúde. Inciso IV. Desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da SIST e do SES. Inciso V. Apoiar tecnicamente e atuar de forma integrada com as secretarias municipais de saúde na implementação das ações de saúde do trabalhador. Inciso VI. Organizar as ações de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador nas regiões de saúde, considerando os diferentes níveis de complexidade, tendo como centro ordenador a atenção primária em saúde, definindo, em conjunto com os municípios, os mecanismos e os fluxos de referência, contra-referência e de apoio matricial, além de outras medidas, para assegurar o desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador. Inciso VII. Realizar a pactuação regional e estadual das ações e dos indicadores de promoção, vigilância e assistência à saúde do trabalhador. Inciso VIII. Monitorar, em conjunto com as secretarias municipais de saúde, os indicadores pactuados para avaliação das ações e serviços de saúde dos trabalhadores. Inciso IX. Regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do trabalhador, no âmbito de sua competência. Inciso X. Garantir a implementação, nos serviços públicos e privados, da notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, assim como do registro dos dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em saúde, alimentando regularmente os sistemas de informações em seu âmbito de atuação, estabelecendo rotinas de sistematização, processamento e análise dos dados gerados nos municípios, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento desta política. Inciso XI. Elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo e epidemiológico, a partir de fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador. Inciso XII. Participar da elaboração de propostas normativas e elaborar normas técnicas pertinentes à sua esfera de competência, com outros atores sociais como entidades representativas dos trabalhadores, universidades e organizações não governamentais. Inciso XIII. Promover a formação e capacitação em saúde do trabalhador para os profissionais de saúde do SUS, inclusive na forma de educação continuada, respeitadas as diretrizes da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para a formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância com a legislação de regência. Inciso XIV. Desenvolver estratégias de comunicação e elaborar materiais de divulgação visando disponibilizar informações do perfil produtivo e epidemiológico relativos à saúde dos trabalhadores. Inciso XV. Definir e executar projetos especiais em questões de interesse loco-regional, em conjunto com as equipes municipais, quando e onde couber, é. Inciso XVI. Promover, no âmbito estadual, articulação intersetorial com vistas à promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis e o acesso às informações e bases de dados de interesse à saúde dos trabalhadores. Artigo XIII. Compete aos gestores municipais de saúde. Inciso I. Executar as ações e serviços de saúde do trabalhador. Inciso II. Coordenar, em âmbito municipal, a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso III. Conduzir as negociações nas instâncias municipais do SUS, visando inserir ações, metas e indicadores de saúde do trabalhador no plano municipal de saúde e na programação anual de saúde, a partir de planejamento estratégico que considere a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso IV. Pactuar e alocar recursos orçamentários e financeiros para a implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, pactuados nas instâncias de gestão e aprovados no Conselho Municipal de Saúde, CMS. Inciso V. Desenvolver estratégias visando o fortalecimento da participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, incluindo o apoio e fortalecimento da CIST e do CMS. Inciso VI. Constituir referências técnicas em saúde do trabalhador e, ou grupos matriciais responsáveis pela implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso VII. Participar, em conjunto com o Estado, da definição dos mecanismos e dos fluxos de referência, contra referência e de apoio matricial, além de outras medidas, para assegurar o desenvolvimento de ações de promoção, vigilância e assistência em saúde do trabalhador. Inciso VIII. Articular-se regionalmente para integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde quando da identificação de problemas e prioridades comuns. Inciso IX. Regular, monitorar, avaliar e auditar as ações e a prestação de serviços em saúde do trabalhador, no âmbito de sua competência. Inciso X. Implementar, na rede de atenção à saúde do SUS, e na rede privada, a notificação compulsória dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, assim como o registro dos dados pertinentes à saúde do trabalhador no conjunto dos sistemas de informação em saúde, alimentando regularmente os sistemas de informações em seu âmbito de atuação, estabelecendo rotinas de sistematização, processamento e análise dos dados gerados no município, de acordo com os interesses e necessidades do planejamento da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Inciso XI. Instituir e manter cadastro atualizado de empresas classificadas nas diversas atividades econômicas desenvolvidas no município, com indicação dos fatores de risco que possam ser gerados para os trabalhadores e para o contingente populacional direta ou indiretamente a eles expostos, em articulação com a vigilância em saúde ambiental. Inciso XII. Elaborar, em seu âmbito de competência, perfil produtivo epidemiológico, a partir de fontes de informação existentes e de estudos específicos, com vistas a subsidiar a programação e avaliação das ações de atenção à saúde do trabalhador. Inciso XIII. Capacitar, em parceria com as Secretarias Estaduais de Saúde e com o Sereste, os profissionais e as equipes de saúde do SUS, para identificar e atuar nas situações de riscos e saúde relacionados ao trabalho, assim como para o diagnóstico dos agravos à saúde relacionados com o trabalho, em consonância com as diretrizes para implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, bem como estimular a parceria entre os órgãos e instituições pertinentes para a formação e capacitação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social, em consonância com a legislação de regência, é Inciso XIV. Promover, no âmbito municipal, articulação intersetorial com vistas à promoção de ambientes e processos de trabalho saudáveis eu acesso às informações e bases de dados de interesse à saúde dos trabalhadores.